21 anos da Jovem Pan Piracicaba. Vamos conferir agora a segunda parte do showzaço do Humberto Gessinger, lá no Cristóvão Colombo, que fez aí a comemoração dos 21 anos da Jovem Pan ficarem ainda melhores. Parabéns, grande Jairinho Matos. Parabéns a toda a família Jovem Pan. Vamos à reportagem. Muito prazer, meu nome é otário, vindo de outros tempos, mas sempre no horário, peixe fora d'água, borboletas no aquário. Chegou a grande noite de 21 anos do Jovem Pan com um grande astro da música pop, Humberto Gessinger, viajando o Brasil inteiro, insular, uma grande paixão pela música e você é uma marca realmente da MPB. Prazer imenso a Jovem Pan ter a grande atração a você hoje à noite. Seja bem-vindo, Humberto. Pô, o brasil é meu, tô muito feliz de estar na área, faz tempo que eu não toco aqui e espero que seja uma noite memorável. Legal, me diga uma coisa, de todas as músicas que você tem nos seus trabalhos, existe uma diferença entre a regionalização, o sul do Brasil, o nordeste, tem alguma diferença? Ou o Humberto é inteiro em todo o Brasil, é bem amado em todo o Brasil? Ah, eu acho que sempre cada artista tem um filtro do lugar de onde ele veio, né? Esse disco insular deixa mais explícito algumas influências surinas e eu acho que é um sinal de força, assim, da cultura brasileira, essa diversidade, quanto mais a gente colocar esses elementos regionais na música pop, assim, mais forte e verdadeira ela fica, né? Só pra gente encerrar da parte da Jovem Pan, você se espelhou em um grande músico, hoje na Jovem Pan a gente dizia que você, Renato Russo, grandes nomes que fazem música e fazem poema. No Brasil, falta hoje realmente grandes inspiradores pra música, Humberto? Cara, me perguntam isso, muita gente quer que eu compare som de outras décadas com o que a molecada faz hoje, mas eu acho muito difícil que tenha diminuído a qualidade de uma geração pra outra, até porque a informação hoje é muito mais livre, eu acho que talvez não esteja havendo tanto espaço pra quem escreve as coisas mais sofisticadas aparecer, mas a qualidade eu duvido muito que tenha diminuído desde sempre, e só que hoje em dia a gente não pode ser um ouvinte tão passivo, a gente tem que ir atrás das coisas, eu acho. Parabéns pelo talento, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado, eu agradeço, é uma honra fazer parte do aniversário nessa festa. E a gente esteve junto, Humberto, em 2005 você esteve no clube de campo, no ginásio, você é uma referência, é a alma do rock nacional, você mantém a coerência, o ritmo do Engenheiros não mudou, né, do início da década de 80 pra cá, essa é uma virtude que o Engenheiros carrega pra prender o público antigo e fazer novas gerações? Olha, é uma característica, né, eu acho uma virtude, os artistas que eu gosto são assim, pode haver quem acha um defeito, que prefere, assim, artistas que mudam de ano pra ano, mas eu gosto dessa continuidade, eu tenho, me dá uma sensação muito boa ver uma música do Isular e achar que ela poderia estar no primeiro dos Engenheiros, ou tocar uma música do primeiro dos Engenheiros agora e achar que está valendo, isso me reconforta, assim, eu gosto muito mais de ver a continuidade na obra de um artista do que as rupturas, assim. Percebemos uma certa crítica social, política internacional, até em alguns últimos DVDs, aquele que você falou da armas químicas, toda aquela questão envolvendo, inclusive, a própria política nacional, o Engenheiros traz isso na alma da sua essência também, né? Cara, eu nunca quis falar especificamente sobre isso, mas eu reconheço que é uma coisa que aparece em várias músicas, porque é uma coisa que aparece na minha vida, né? Mas é sempre misturado, uma música como Toda Forma de Poder, por exemplo, que todo mundo tem como uma canção bem política, ela tem um refrão pessoal, né? E tem canções pessoais, como Armas Químicas, que tem elementos políticos. Então, o que eu gosto é de fazer essa mistura do exterior, do social, com o pessoal em particular, né? Eu não tenho muita, assim, vocação para compor hinos, ou românticos, ou políticos, mas eu gosto muito de misturar essas áreas, sabe? Aquelas, na vida da gente, elas acontecem misturadas, a gente não liga um botãozinho, fica político, depois fica romântico, tudo acontece junto e eu gosto que apareça assim na minha música. Você canta a essência da alma. Abração. Pô, valeu, obrigado. Valeu. Sucesso, Engenheiros do Havaí, representado aqui pelo Humberto Gessinger, é o show dele, o show insular Humberto Gessinger, nos 21 anos da Jovem Pan Piracicaba. Chegou a hora, então que tal? Então. Olha, eu estou aqui com o Rafael Pupin, trazendo esse showzaço para a Piracicaba, Humberto Gessinger, numa data muito importante, 21 anos da Jovem Pan. Um show que traz muita história, né, Pupin? Boa noite. Boa noite, boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, três anos a gente já trouxe o projeto Engenheiros do Havaí, né, como todo mundo conhece. E dessa vez o novo projeto do Engenheiros do Havaí, que é o Humberto Gessinger em carreira solo, né. E olha, deu para perceber que o público vem, o que conhece, sabe do talento, da história, uma escolha acertada. Com certeza, um evento, vamos falar, qualidade, né, qualidade musical, o cara toca todos os instrumentos, não tem o que falar. Um evento muito bonito, muito bacana. Agora, esse show é uma constante, né, que a gente sabe que o Humberto está lançando aí a turnê do Insular, e Piracicaba tem pela primeira vez esse show, essa nova formação do Humberto, esse novo CD. Humberto que esteve aqui com Engenheiros em 2005. Isso, com certeza. Eu não sei nem o que falar, porque assim, quem teve o prazer de conhecê-lo, sabe que ele é uma pessoa simples e atende todo mundo. O Humberto é um cara especial, assim, não tem o que falar, entendeu? Não tem o que falar. Como é que está a promoção de eventos? Vocês estão aí empenhados aí em fazer grandes projetos para a cidade, né? É, o ramo está um pouco difícil para a gente trabalhar, né, acho que em todas as áreas, mas alguns projetos são legais, então a gente acaba se envolvendo. Quando a gente se envolve, envolve de cabeça, mas do bom e do melhor, com tudo, né. Escolhe o melhor lugar para fazer, que é o Cristóvão. Eu queria também agradecer a diretoria, né, que abre sempre as portas para a gente. O presidente Galesi, o vice, o Carlinho Longato, o Cisão, todo mundo, toda a diretoria do clube. Parabéns, Pupim, pela iniciativa, um grande abraço, sucesso. Obrigado, Xan, até mais, um abração, todo mundo. 21 anos da Jovem Pump da Cicaba, Jairinho Matos aqui com a gente. Vamos conversar um pouquinho sobre essa comemoração que está sendo selada aqui com o show do Humberto Gessinger no Salão Social do Cristóvão Colombo, Casa Cheia, um showzaço. E a Jovem Pump sendo realmente bastante festejada nessa data que marca esses 21 anos. Primeira filial, né, da rede Jovem Pump Sati. É isso, Jairinho? Boa noite. Boa noite, Nedre. Você disse muito bem. Temos muito a comemorar. São 21 anos, é em 3 de junho de 94. Inúmeros shows, inúmeras promoções. E hoje, nesse show com o Humberto, ele realmente está coroando esses 21 anos. Eu quero aproveitar para agradecer toda a cidade, a comunidade, que abraçou a Jovem Pump, nos recebeu de braços abertos. E dizer que esta primeira filiação da Jovem Pump em todo o Brasil nos dá um orgulho tremendo. E é Piracicaba que inaugurou a rede, que hoje são 50 emissoras em todo o Brasil, todas com maior sucesso. E dá para perceber o apoio do público, a grande presença dos ouvintes da Jovem Pump, num show importante que traz aí uma das lendas vivas do rock nacional e que tem aí toda uma trajetória de sucesso, uma história que se confunde com a história do rock nacional e a Jovem Pump presente. Exatamente. Você sabe, Néder, que quando o Naldo Bortolom e o Rafael Popim me chamaram para fazer a parceria da divulgação do evento, eu falei, não poderiam ter escolhido uma figura, um artista melhor. Porque a Jovem Pump está completando, agora em junho de 2015, sua maioridade total, 21 anos. E o Humberto é justamente esse artista que amadureceu, 30 anos de carreira e de toda forma muito a ver com a Jovem Pump, essa maioridade. Então estou muito feliz, o público aqui, o público bonito, maduro, que tem na época dos engenheiros do Havaí e também que curte ele como artista. Então, realmente, os 21 anos estão muito bem representados com esse show do Humberto. Jovem Pump é a rádio de maior audiência em Piracicaba, líder de todas as formas. É um projeto que realmente foi muito bem encampado no ano de 94. Exatamente. Quando a família Carvalho me ligou, eles disseram, Jairinho, se você colocar a Jovem Pump no ar na primeira semana de junho, você vai ser a primeira afiliada. E eu não pestanejei, eu imaginei que seria muito interessante para Piracicaba e que Piracicaba fosse a cidade que inaugurasse a rede. Então nós colocamos a rádio no dia 13 de junho, dia 11 já fez Jovem Pump São Carlos, dia 15 Jovem Pump Belém. E eu acho que o projeto, né, era um sucesso porque todas as vezes que eu ia para São Paulo, eu gostava de ouvir a Jovem Pump. Então, além de hoje ser diretor da Jovem Pump, eu sempre fui fã da Jovem Pump. Então, eu uni o útil, o agradável. E eu não preciso dizer muito que a Jovem Pump é o sucesso que é, porque você vem para Piracicaba, a rádio realmente tem uma repercussão maravilhosa. E eu só tenho a agradecer toda a mídia, toda a imprensa, você, a parceria, de estar sempre cumprindo os grandes eventos que a Jovem Pump promove. E é legal perceber que o Piracicabano, o empresário, o comerciante, todo mundo se ligou de uma maneira muito especial na Jovem Pump. Ela se identificou com o Piracicaba? Se identificou e as pessoas falam assim, Jairinho, eu não consigo entender que o pânico é um programa em que os ocultores, o Emílio, o Bolo, o Carioca, ficam brincando com o ouvinte, às vezes xingam, entre aspas, e o ouvinte liga cada vez mais. Eu acho que aí está o grande segredo da Jovem Pump. É uma rádio nova, é uma rádio que inova, é uma rádio que não tem medo de lançar moda, ela muda o comportamento do jovem e isso chama muito a atenção, por quê? Porque é um produto muito bem acabado e que se não consegue ter cópias. A Jovem Pump é uma rádio que dificilmente você copia. Então eu acho que Piracicaba tem esse subsídio do jovem, tem uma cidade bonita, hospitaleira, pessoal chique, eu posso dizer, então a Jovem Pump deu muito certo porque Piracicaba soube acolhê-la e a Jovem Pump cada vez mais faz pesquisas para manter este pique dela cada vez mais atualizado e ao gosto do público que ouve. Eu quero aproveitar esse momento, Jairinho, para falar sobre a nova sede da Jovem Pump FM e Educadora AM de Piracicaba. O Jairinho é diretor também da Educadora AM, rádio que tem aí um sucesso fabuloso, líder também de audiência em Piracicaba e a gente sabe que a nova sede está sensacional. Em breve vai estar lá instalada a Jovem Pump FM, a Educadora AM e muitas novidades que vão ser induzidas e trabalhadas nesse novo projeto. Néder, você me dá uma oportunidade maravilhosa. É o maior investimento da história das nossas emissoras. Vamos mudar da Boa Morte para a Rua São José, bem no centro. Compramos o terreno, contratamos o arquiteto Paulo Belato, desenhamos uma rádio com uma logística muito moderna, estúdios espaçosos, porque onde nós estávamos hoje era praticamente muito acanhado, estúdio num andar, o escritório comercial, promoção em outro. Lá nós vamos lançar, como você disse, três canais, o AM, o FM e também um estúdio de internet, que vai ser uma rádio que ainda é um segredo. E o mais interessante é que nós vamos poder fazer um grande compartilhamento com o vídeo também. As pessoas vão poder assistir a Educadora pela internet. Isso vai trazer muita vantagem para o Néder, para o Mário Luiz, para o Titi Luiz. E, além do mais, nós vamos ter muito mais condições de desenvolver o projeto. Vamos dar mais condições de trabalho para os nossos profissionais, vamos dar mais conforto. E também para o ouvinte, a rádio vai ser um local de grandes trabalhos, porque nós vamos fazer uma sala que será tipo um museu da Educadora. Vai ser muito legal o projeto, um projeto ousado. Eu quero dizer a você, Néder, sem medo de errar, que no primeiro mês do ano vindouro, janeiro de 2016, nós já vamos estar transmitindo da Rua São José. Se você me permite, foi o primeiro endereço da Educadora. Rua São José 860, com o meu avô Nelson Meirelles. Depois passamos para a Boa Morte, nosso endereço atual, e vamos retornar para São José. Estamos sempre muito bem abençoados por São José. Agradeço muito Piracicaba, nossos anunciantes, por esse apoio, que sem eles não seria possível comemorarmos os 49 anos da Educadora já lá e os 22 anos da Jovem Pan no novo endereço. Você vê que a Educadora está se transformando cada vez mais na referência da informação de Piracicaba no rádio. Quem quer saber de Piracicaba, quem quer as notícias, quem quer a informação, quem quer se atualizar sobre o que acontece em Piracicaba, liga o AM 1060 à Educadora. E o Jairinho está aí trazendo essa notícia muito importante, que é a ida do novo endereço, tanto para a Jovem Pan FM, quanto para a Educadora AM. Sucesso, Jairinho. Muito obrigado. Mais uma vez eu quero ressaltar o grande trabalho dos nossos locutores. O Alexandre Nedre, que aqui está, empresta o seu talento a Educadora. Mário Luiz, Tite Luiz, Celso Meloto, Márcio Terra, Valdir Guimarães. Você disse muito bem, Alexandre. A Educadora fincou o pé em Piracicaba. Estamos indo para 400 mil habitantes. Daqui a alguns anos, três shopping centers. Temos que falar as notícias de Piracicaba. Você tem o programa Novo Dia, uma hora de duração de 7 às 8. Eu percebo que muitas vezes uma hora é muito pouco para você poder filtrar todas as demandas da cidade, as reportagens. E vou lhe dizer mais, cada vez nós vamos abrir mais espaço para a comunidade piracicabana, que Piracicaba merece e vai de encontro ao que nós planejamos. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado a você, Jairinho. E parabéns mais uma vez, os 21 anos da Jovem Pan. Jovem Pan 21, the number one, a número um. Obrigado. Aplausos Eu vou vir até aqui Pra desistir Agora Tenho você Se você quiser ir Embora Não vai ser a primeira vez Mais 20 para as 24 horas Mas eu não vim até aqui Pra desistir Agora Minhas países estão No ar, na casa é No ar, se perder de mim Eu vou lá no pé No ar, se perder de mim Eu vou lá no pé No ar, se perder de mim Eu não vim até aqui Pra desistir Agora Agora Tendo você Se você quiser ir Tá Fora Não vai ser a primeira vez Em menos de 24 horas Não vai ser a primeira vez Não vai ser a primeira vez Se perder de mim Eu vou lá no pé Cada século Eu vou Fim de caminho Vagada se parece Não vai ser a primeira vez Mas se perde de mim Por isso